Olá, bem-vindo ao nosso canal IC Magic Center, saúde, beleza e bem-estar. Sou a doutora Viviane Campos e hoje nós vamos falar sobre baixa de testosterona. Se você é novo no nosso canal, aproveite esse momento, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo que a gente tem assunto pra caramba e aproveite e deixe seu like para não esquecer. Você está meio cansado, desmotivado, sem vontade de cantar uma canção e você não é Joseph Klimber. Aí você pensa, tô meio tristinho, tô ficando meio gordinho, então você procura o seu médico de confiança. Seu médico faz uma bateria de exames e descobre que você está com baixa de testosterona. Mas o que é a baixa da testosterona? A testosterona é um hormônio que regula a formação da camada de gordura, o crescimento da massa muscular, a produção de glóbulos vermelhos e da parte interna dos vasos, participa da regulação do metabolismo, da formação dos ossos, do nosso cérebro, participa no crescimento dos nossos pelos e também da regulação das funções do nosso fígado. Quanto que é considerado o nível normal de testosterona no nosso sangue? Nos homens, o nível normal é considerado de 300 a 900 nanogramas por decilitro. Só que vale muito a pena você ver qual que é a quantidade certinha para a sua faixa etária, porque o nível de testosterona depende da idade. Já nas mulheres, não existe uma preconização. Mas estudos na Universidade de Rochester mostraram que seria ideal de 15 a 70 nanogramas por decilitro de testosterona nas mulheres. Mas o que a baixa de testosterona pode me causar se eu for homem? Se eu for homem, a minha baixa de testosterona pode causar em primeiro lugar inflamação, depois diabetes tipo 2, obesidade, diminuição da libido, alteração no meu humor, mais ligado para depressão e falta de vontade de fazer as coisas. Pode causar anemia, osteoporose, barra penia, perda da massa muscular, inclusive massa cardíaca, resistência à insulina, pressão alta, aterosclerose e outras doenças cardiovasculares. Insônia e distúrbios na função erétil. Mas sempre se lembre de uma coisa muito interessante. Diminuição da libido é diminuição da libido aqui. A libido está aqui, não está em outro lugar. Então, às vezes, você está com baixa de libido não só por causa da sua baixa de testosterona, mas, às vezes, pelo fato da pessoa que está do seu lado também. Então, fica a pulga atrás da orelha aí. Mas e se eu for mulher? Se eu for mulher, eu posso ter depressão, posso ter fadiga, fadiga é aquele cansaço que não vai embora, nem se eu descansar, nem se eu dormir. Posso ter secura vaginal, diminuição da libido, mas fica a dica, na mesma dica que eu dei para o homem, olha bem para quem está do seu lado, vê se a libido não está, ó, diferente. Posso ter ganho de peso, insônia, anemia, aterosclerose, ateromatose, outros comemorativos que a gente tem também no homem. E aí você me pergunta, doutora, como eu posso fazer minha reposição hormonal? Na verdade, a gente não fala de reposição, a gente fala de modulação. Por quê? A gente tem que analisar cada pessoa como sendo única e vendo qual que é a falta que ela tem para poder repor adequadamente. Lembrando que a reposição é individual e feita especificamente para você. Seria uma modulação hormonal, diferente da suplementação, que aquela pessoa quer ficar rouca. Não é isso que a gente quer. A gente quer saúde, a gente quer longevidade. Então, dependendo do seu nível de deficiência, o seu médico de confiança, então sempre procure o seu médico de confiança, provavelmente vai ver, se ela for uma deficiência muito grande, pode ser que ele entre com uma testosterona injetável para você no início, até você atingir os níveis basais necessários. Quando os níveis foram atingidos, provavelmente ele vai fazer uma manutenção através de uma testosterona entópica, geralmente em gel, que a gente aplica em regiões que não tem pelo, tipo punho, raiz da coxa. Agora, se a sua deficiência de testosterona for baixa, provavelmente ele já pode entrar com esse gel de reposição, mas a dosagem da testosterona no gel é feita especificamente para você, tá bom? Muito cuidado com implantes hormonais, porque às vezes esses implantes hormonais com nomes maravilhosos que você tem vontade de colocar hoje, agora nesse segundo, tem muito hormônio e algumas vezes, além do hormônio em excesso, esses hormônios que não são necessários para você e podem balançar algumas coisas no seu organismo. Então, nem sempre eles são indicados por isso. Procure o seu médico de confiança para fazer uma modulação hormonal. Não é reposição, não é suplementação, é modulação. Saúde, gente! Agora, se eu for mulher, o que eu tenho que pensar também? Será que a testosterona pode fazer algum mal para mim, alterar alguma coisa no meu organismo? Então, o efeito colateral da testosterona seria perda de cabelo, alteração da voz, alteração do clítoris e aumento de pelos em lugares que você não gostaria que aumentasse. Agora vem uma pergunta que não quer calar. Reposição de testosterona pode dar câncer? Então, aí nós vamos abordar algumas partes. Primeiro, reposição de testosterona no homem, no homem que já teve câncer de próstata e no homem que tem hiperplasia prostática benigna. Nesses casos, como que funciona? Estudos científicos publicados mostram que a modulação hormonal da testosterona em pacientes que já tiveram câncer de próstata não metastáticos, não infiltrativos e sem acometimento de linfonodos que se beneficiaram muito com essa modulação hormonal sem riscos maiores. Já nos pacientes com hiperplasia benigna de próstata, observou-se que o mito de 10 anos que ninguém repunha testosterona, ninguém modulava testosterona nesses pacientes com medo do risco de câncer de próstata, não é tão verdadeiro assim. Por quê? Em um estudo realizado pela Division of Urology da Universidade, Southern Illinois University School of Medicine, mostrou que a baixa testosterona pode ser a causa da hiperplasia prostática benigna e que o mesmo paciente acaba se beneficiando com a correção do nível da testosterona. Agora uma pergunta que não quer calar. Sou mulher, tenho antecedente familiar de câncer de mama. Se eu fizer uma modulação de testosterona, será que vou fazer câncer de mama? Bom, gente, essa decisão é uma decisão que tem que ser tomada com o seu ginecologista e mastologista de confiança. Por quê? A modulação hormonal de testosterona, quando a testosterona entra no nosso organismo, ela pode ser aromatizada em estradiol. E o estradiol está intimamente ligado à proliferação das glândulas da mama. Então, tem risco sim de você fazer um câncer de mama usando reposição ou modulação de testosterona se você tem antecedente familiar ou uma alteração de birra de tipo birra de estresse. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe o like, inscreva-se no canal se ainda não é inscrito, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo e coloque lá embaixo nos comentários para a gente saber se você acha que você tem ou não alguma deficiência de testosterona e como você imagina a sua reposição ou modulação hormonal.